Fizemos um esforço grande, nem pude ir à janta que V. Exª promoveu ontem, que tradicionalmente se faz para encerrar o ano, porque conversei com vários membros do grupo gestor, conversei com vários membros do governo, na tentativa, sim, de avançar, de prosperar. Nunca para retirar, deputado Silvio e deputado Comim. Até porque durante oito anos, a nossa bancada e outros parlamentares passamos aqui dizendo, esse negócio de abono não é bom, esse negócio de abono não vai dar certo, esse negócio vai estourar em algum momento. Eu nunca tive dúvida disso, que isso não ia dar certo. Estourou no colo do Raimundo. Se fosse no colo da Ideli, ou da Ângela, que eram candidatos de oposição, talvez a angústia não teria sido tão grande como deve ter sido o governador. Porque ele representa um governo de continuidade. Por isso, eu quero dizer que estou, sim, com a consciência tranquila do voto. Pelo acerto e pela coragem do governador Raimundo Colombo de dizer, chega dessa política enganosa de abonos salariais. Chega de enganar com isso. Chega de lei complementar 254, que virou, sim, o cheque sem fundo. Agora é política de verdade. Tem coisas para corrigir ainda, como tem que o GP? Tem. E temos que corrigir, como tem outros equívocos. Porque se a gente não corrigir, a partir da justiça que promove o governador Raimundo Colombo, agora na questão salarial, de estabelecer data base, de fixar índice geral, aí o fosso da injustiça, da diferença, vai aumentar cada vez mais. Então, o compromisso dessa casa e do governo, que aqui representamos em maioria, tem que ser esse, deputado Alvo. De buscar a correção. Porque é como disse o deputado Darcy, nós não podemos também exigir em 11 meses a correção de 8, de uma década, de anos de equívocos na política salarial. Mas estamos no caminho certo, sim. Estamos no caminho certo, sim. Porque se, pelo menos a revisão tivesse sido feita, e a última foi de 2013, de 1%, nós não teríamos tantas diferenças. Agora tem que corrigir. E esse é o compromisso. Nós estamos no caminho certo. Eu não tenho dúvida. E vamos mantendo esse canal aberto. Porque eu fiquei muito sereno, óbvio, deputado Meirice, quando conversei com o secretário Serpa, que também tem um sentimento de injustiça muito aguçado, que sabe que nós precisamos, sim, continuar nessa marcha para corrigir, para fazer com que o servidor público de Santa Catarina tenha uma política salarial justa e isonômica. Obrigado, deputado.